Fala aí galera, beleza? Vamos com a continuação aqui do jogo Halon, já dá o joinha no vídeo, já se inscreva no canal, já clica ali no link do Facebook, já curte lá também a nossa página, compartilha os nossos vídeos para todo mundo do seu Facebook, WhatsApp, dá aquela ajuda legal aí para a gente. Lembrando que com 500 inscritos aqui no canal vai haver um sorteio de 50 reais da live ou 50 reais da PSN e quando chegarmos a mil inscritos haverá a mesma coisa só que para 100 reais. Como vai funcionar? Eu vou colocar um número, um código, alguma coisa assim e o primeiro que me mandar uma mensagem a respeito irá falar para mim, E olha, eu tenho o Sony, eu tenho o Xbox e eu vou entregar esse prêmio para essa pessoa, tá entendendo? Então isso vai acontecer durante um vídeo, durante uma gameplay, ou seja, se você não vê o filme, o vídeo inteiro, às vezes você pode perder, então você tem que assistir tudo, tá galera? Então vamos lá, então vamos continuar aqui com o jogo Halo. Sem comunicação em nenhuma banda, nenhuma transmissão. Então a gente tá longe. Fomos trazidos aqui por um motivo. Investiguem. O console acendeu quando cheguei. O que foi isso? Veio do console. Já faz quantos anos que a gente usou esse sinal? Chequem o console. Se for Cortana. Cortana. Cortana, você me ouve? Sem resposta. Uou. Que lugar é esse? Planeta Forana? Fora isso, quem sabe? Não sei. Mas a Cortana nos trouxe aqui. Ela está em algum lugar. Jif. Em Meridia. Teve muita destruição. De um se fez. Eu sei. Talvez ela não soubesse. E se soubesse? Vamos descobrir quando a encontrarmos. Vamos ver, vamos meter o pé aqui. Esse lugar é incrível. Me dá arrepios. As análises biológicas eram diferentes de tudo já registrado. Tem uma formalidade e precisão. Parece artificial, mas ainda orgânico. A doutora Rossi já teria começado a colher amostras. Provavelmente ela já teria descoberto as coordenadas exatas desse planeta. Acesse o console ativou aquela estrutura grande. Considerando o sinal, acham que ele está ali? Pode ser. Essa é a tempo prometida pelos Profes. Parece uma elite. Por que os Covenants estão aqui? Prepare-se, equipe azul. Examine a área! De um se parachute! Reptive! Não携e! Acesse! Reptive! Descubra! Ptenodo! Aga! Pena! E veCon? o Pena! E veCon? Ad pulmannia! Aga! Aga! Pena! Qual istana? Queda! Gata! Oh! Tudo limpo. Por que tem Covenants aqui? Parecem confusos. Não devem estar aqui há muito tempo. Inimigos, prepare-se. Cadê isso? Não está vindo. Esse cara lá, né? Eu matei. Aqui. O que? Atacando os portas. Abaio os portas. Mostra pra eles, sim. Eu estou destruindo meus escudos! Tá, corre a hora. O que aconteceu? O que aconteceu? Eu adoro essas armas só. Não, o escudo está na frente! O demônio! Corra! Acaba com eles! Demônio! Porra da luz! Uma instalação Forerunner. Os correntes parecem a arca deles. Passem por eles! Está na minha frente! Que que é? Não! Passem por eles! Passem por eles! Passem por eles! VAMOS! Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Vou almoçar agora A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL